Alô galerinha, né? Quero que vocês maranhenses vão pros infernos. O cara aí pediu pra vocês mandar um pix pra arrumar meu dente aqui até agora. Vocês mandaram 800 contas, aí ninguém mandou mais nada, entendeu? Por isso que eu xingo vocês mesmo. Bande dorme sujo, caga na lata, entendeu? Bande fede a bosta desse, bande mulher cracuda, entendeu? Barriga de fogão, mas que miséria pra até agora. Uma medigaste da desgraça pra mandar porra desse pix aí. Entendeu? Não manda a desgraça, mas não, banho dorme sujo. E quando eu vier pro deputado federal, eu vou arrumar o problema de vocês. Pode ter certeza. Que miséria, rapaz. Lembrar desse cara, ele é conhecido como Besouro do Pagodinho. Foi preso ontem na cidade de São Paulo pela equipe de polícia civil do Maranhão e de São Paulo. Essa operação conjunta chegou ao homem que divulgava nas redes sociais vários vídeos cometendo injúrias, difamações e até ameaças. Tendo em vista todos os crimes, né? Nós começamos a investigar e representamos pela prisão aqui no juízo de Zé Doca. O Ministério Público foi favorável, o Poder Judiciário decretou a prisão e aí passamos a buscá-lo, ter o paradeiro dele, que estava no estado de São Paulo. E com a ajuda da inteligência da polícia civil do Maranhão e com a polícia civil de São Paulo conseguimos localizá-lo e prendê-lo. Ele chegou a divulgar um vídeo pelas redes sociais citando a então delegada aqui do município. Após esse vídeo que ele falava de mim, ele ficou de alguma forma sabendo que os policiais do Maranhão estavam engajados aí em encontrá-lo. E ele acabou fazendo outro vídeo, inclusive pior do que o meu, chamando os policiais do estado do Maranhão de vagabundos e dizendo que ele não temia polícia, nem justiça, nem nada e que era pra gente encontrá-lo. Isso mostrou, demonstrou realmente que nós temos uma irmandade aí na nossa profissão parabenizar os colegas que atuaram na captura dele, em localizar e capturá-lo e demonstrou realmente a nossa união dentro da instituição. Então eu queria dizer que agora quem vai dormir sujo é o senhor só que com a diferença que realmente o senhor vai dormir sujo e merecendo dormir sujo. E eu espero que o senhor tenha aprendido a lição e se não tiver aprendido, o senhor ainda vai tomar muita cadeia na cabeça até o senhor aprender a respeitar as pessoas e a respeitar os cidadãos de bem. Se o senhor não gosta de uma cidade, então o senhor não vá lá. Mas o senhor não fique falando mal das pessoas da cidade. Fica aí o alerta, durma sujo, durma sujo o senhor agora. E a equipe de investigação acabou tomando conhecimento que havia proferido também discurso racista e homofóbico, uma vez que afirmou que se candidataria a deputada federal para dividir o estado do Maranhão em dois, sim, construir um novo estado. Segundo ele, seriam expulsos os gays, lésbicas e os pretos. O meu projeto como deputado federal é dividir o Maranhão no meio, né? Porque ninguém é obrigado a acordar de manhã e ver gente feia. Ninguém é obrigado a ver mulher cabeça de poica, homem corno, cachaceiro, dorme sujo. Que no Maranhão dos Bonitos, quando eu dividir, não vai ter gay, não vai ter essa classe BTGL, não vai ter essa boeira, não vai ter preto, gordo, anã e o raio que o pato vai ser o Maranhão perfeito. Sendo assim, iniciou-se uma investigação para apurar diversos crimes cometidos pelo tal Besouro do Pagodinho. Homem júriu, ameaça, desacato, racismo. A polícia civil reuniu então todos esses elementos de crimes cometidos pelo Besouro do Pagodinho e o representou. A prisão foi deferida e cumprida no último dia 24. E as investigações avançam para apurar possíveis novos crimes envolvidos nesses vídeos, já que muitas vezes ele compartilhava em redes sociais que recebia pics para poder fazê-los. O desfecho dessa história a gente aguarda no decorrer da investigação. Eu estou aqui preocupado com a polícia atrás de mim no Maranhão. Alô galera de Barra do Corda, minha equipe de perdão, desculpa o povo de Barra do Corda, Pigtoló, Lima Campos, Pedregas, Trisgar do Vale, Bacabal, toda a cidade assim que eu falei mal. Gente, eu sou doente, eu tenho um problema de cabeça e também eu tomo taxa preta, também tem depressão, né? Isso foi uma forma que eu encontrei, né? De me alegrar, mas até formando as pessoas do jeito errado, né? Eu peço perdão aqui ao povo de Barra do Corda, Lima Campos, Pigtoló, né? Pedregas, eu estou muito doente, gente, assim, estou afastado do trabalho porque eu tenho um problema de depressão e de cabeça também eu tomo taxa preta, né? E eu espero todos vocês aí porque as coisas que eu fiz e estou fazendo errado da minha vida, entendeu? Desculpa, pessoal. Desculpa mesmo. Desculpa.